Pessoal, vamos continuar essa batalha que a gente tem que aparecer. Agradecer muito por mim, então nós vamos vir aqui acompanhar esse final pra cá. E vamos, que vamos. E a galera agora vai conseguir filmar ela, viu? E eu agora tá com a profeta, viu? Beleza, vem pra cá, Marju, vem pra cá! Vem pra cá, Fofão! Fofão, Fofão! Ei, Fofão! Aba, tá com a negação da porra aí! Olá pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Edson Silates. Fui aqui com o nome de Nova Universidade, por exemplo. Conhecido mais do Fofão. O que eu quero levar pra política é me humildar no coração. Honestidade que tem na minha vida, porque minha mãe criou sozinha com as dois filhos. E tô também com a nossa prefeita de um pastor. E uma boa ideia. Tamo junto, galera! Eu sou o professor Rogério, e venho hoje com um coração cheio da alegria e da permitação. Como pré-candidato agregador pelos repubingantes. O meu compromisso é com a educação de qualidade e um cidade melhor para todos. Por isso, sou a dada do nosso pastor Rogério, e o Maldonco. Tamo junto! Coisa linda, né? Na paz, era pra ser maior o espaço que a gente sou educador e o Maldonco. Quero dizer que o meu nome é Caquinho e João Batista. A nome é o pai, dá pra mim um abraço. Dizer que sou pré-candidato pelo PSD. E dizer a todos nós aqui em pré-candidatos. A minha prefeita, a mim, a Maldonco. Que a gente possa fazer um trabalho de paz. Quando a gente possa ir na casa de cada um. E falar de trabalho, de propostas e de projetos. E não sorrir, atacando ele queim a gente. E aí! Muito bom! Muito bom! Vem aqui no convidado! Vem pra cá, galera! Vem aqui no convidado! Vem aqui no convidado! E Cacá! Vem aqui no convidado! Cacá! Ficadinha! Vem pra cá! Vem pra apresentar, né? Cacá Andrade é o pré-candidato. Também pelo PSD da nossa cidade vizinha. Então, confrante-a! A palavra a meu amigo Cacá! Boa tarde, poço redondo! É com muita satisfação que estou aqui. Que digo, doutor Júnior, a mim, o Maltone, o Romário, que está ali. Que estou muito confortável de estar aqui na presença de tanta gente que eu conheço. E que eu desfruto da amizade. Aqui em Góes, né? Cacinha! Então, tantos anos! Luiz Alberto que estou vendo ali! Zé do Poço! Né? Meu amigo Reinaldo aqui! Enfim! Estou em casa! Quero aqui manifestar, né? O meu apoio incondicional aqui em Poço Redondo, a candidatura de Aline Vasconcelos e de Maltone. E quero dizer da minha felicidade agora. Quando cheguei aqui, ainda não sabia que era o vice. Conversei no pé de orelha aqui com o Maltone, e ele disse que não sabia ainda. Mas depois ele saiu ali. Torou de tona, saiu ali com o terceiro cigarro. Quero dizer da minha felicidade, porque se trata de um grande amigo. De muitos anos que eu tenho aqui em Poço Redondo. Ali, conto comigo, se Deus quiser, nós vamos fazer uma parceria administrativa entre planeta e Poço Redondo, porque nós somos povos irmãos. E como povos irmãos, nós vamos construir para prestar o melhor serviço, o serviço da melhor qualidade para o nosso povo. Que na ideia em Poço, praticamente, não tem fronteira. É uma fronteira que eu estou vendo aqui em Pepe, que eu estou vendo tanta gente ali na região do Jacareco e Tuma. A gente precisa se unir para que a gente possa, assim, prestar os relevantes serviços ao povo de Poço Redondo que é o povo de Caminete e São Francisco. Portanto, político tem que ter lado. Meu lado aqui é 10, e lá é 75. Avança em Poço Redondo. Esse rapaz aqui construiu uma história de progresso aqui em Poço Redondo. Ele fez uma verdadeira revolução no município pobre, mas ele fez obras que municípios que têm mais recursos não conseguiam fazer. dado aos relacionamentos que ele tem com deputados e senadores, a capacidade que ele tem de conseguir recursos. Fez o seu mandato, depois entregou a Aline e continua do lado dela, ajudando a transformar o Poço Redondo no município progressista, no município de paz, no município junto, e no município para que as pessoas possam viver com tranquilidade, com paz e com progresso. Um grande abraço! Aqui é 10! É 10! É 10! É 10! Muito bom! Muito bom!